O Bordeaux, time seis vezes campeão do Campeonato Francês, declarou a sua falência. Devido à falta de dinheiro, rapaziada, eles tiveram que fechar a porta e vão liberar todos os jogadores, rapaziada. O time simplesmente vai deixar de existir. Mas no vídeo de hoje vai ser totalmente diferente aqui no SM25. Vamos reconstruir a equipe do Bordeaux, rapaziada, aqui da França. E você vai acompanhar isso nesse vídeo. Mas aqui no SM25 vai ser totalmente diferente. Vamos reconstruir a equipe do Bordeaux e mudar a história do time aqui no SM2025 no vídeo de hoje. Mas antes de começar, rapaziada, deixa o likezão aí, fortalece, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. E se puder, é claro, se torne membro para ter benefícios, como por exemplo, assistir esse vídeo antes que todo mundo, descer nos exclusivos e também figurinha nos comentários. Então é isso aí, família. Vambora para esse reconstruindo. Primeiramente, vou falar com vocês os objetivos desse reconstruindo com o Bordeaux. Temos que subir para a primeira divisão. E como consequência, se o Bordeaux não conseguir, vamos ter que vender o nosso maior overall do time. O segundo objetivo é conquistar um título continental, rapaziada. Pode ser uma Champions League, uma Europa League ou então uma Conferência League que está valendo. Terceiro objetivo, terminar essa série com mais de 100 milhões em caixa. Ou seja, deixar o time rico aqui no SM25. E por fim, o quarto e último objetivo, rapaziada, é vencer tudo em 5 temporadas. Esses são objetivos, rapaziada. Vai ser emocionante, vai ser demais. Então fica até o final desse vídeo para você ver a reconstrução do Bordeaux aqui no SM2025. Pronto, galera. Já estou aqui no modo carreira com o Bordeaux, família. Vamos começar agora o nosso reconstruindo. Primeiramente, vou mostrar para vocês aqui todo o elenco do Bordeaux, rapaziada. Que não é um time tão bom assim. Creio eu que dá para subir para a primeira divisão agora na primeira temporada. Mas vamos ter que lutar bastante, colocar uma tática boa para isso acontecer. O time não é tão bom, mas também não é tão ruim. Vamos ver no que vai acontecer. O nosso maior jogador aqui, cara, é um jogador de 76 de overall, 31 anos. N Simba, rapaziada. Lateral esquerdo aqui. Esse é o nosso melhor jogador. E como uma regra exclusiva da primeira temporada, rapaziada, Eu não posso contratar jogadores acima desse overall de 76 de overall. Só posso contratar jogadores igual ou abaixo de 76. No momento aqui, o Bordeaux tem quase 8 milhões aí disponíveis em caixa. E como eu falei lá no objetivo, né, rapaziada, Temos que chegar a mais de 100 milhões até o fim desse reconstruindo. E aproveitando aqui, já vou escolher um patrocinador aqui para a nossa equipe. Tem o Goal, o Fifipó, Chaya e também o Especial Efete. Como eu vou ficar bastante tempo aqui, rapaziada, Eu vou escolher o Especial Efete. E dá mais dinheiro, paga mais. Então esse vai ser o nosso novo patrocinador aqui da equipe do Bordeaux. Já fiz aqui uma análise, rapaziada, na nossa equipe. E já coloquei alguns jogadores na lista de transferência, lista de empréstimo, né, Jogadores que eu não tenho interesse aqui em continuar na equipe A e também na equipe B. Vamos esperar propostas. E eu também já coloquei aqui na lista preferencial, né, Jogadores que eu tenho interesse em contratar. Então vamos fazer o relatório de cada um deles e fazer as contratações. Está claro, para melhorar essa equipe aí do Bordeaux e conseguir o título da Série B ou então o acesso aí para a primeira divisão para a próxima temporada. Vamos lá. E a nossa primeira contratação vai ser o Marek Rodak, goleiro aí, rapaziada. 75 de overall, 27 anos, está sem contrato. Vamos focar bastante, né, em jogadores sem contrato aqui nessa primeira temporada que tem abaixo de 76 de overall. Vamos mandar aqui o salário para ele e ele já vai chegar aí na nossa equipe como jogador-chave 4 anos de contrato. Então, família Rodak é novo goleiro do Bordeaux. Já recebemos aqui a nossa primeira proposta, rapaziada, é esse Badigi, 71 de overall. Vou solicitar aqui melhores propostas. O FCSB mandou aí um pouco mais de 2 milhões, então vou aceitar e vou vender esse jogador. Vamos contratar também esse Scott McKenna, rapaziada, escocês, 75 de overall. Está nos passos livres, 27 anos. Vou oferecer 4 anos de contrato para ele e jogador-chave 27 mil por semana. Mais um jogador chega aqui na nossa equipe, rapaziada. Também vou contratar esse jogador, rapaziada, Aaron Connolly. Ele tem 73 de overall, 24 anos. Está nos passos livres. Temos que focar em jogadores aqui que não têm contrato, né, no SM. Vai ser um jogador muito importante. Jogador da equipe A, 15 mil por semana. E está lá, mais uma contratação nossa. E por fim, a última contratação será Alex Kral, rapaziada. 75 de overall, 26 anos. Também está sem contrato no SM. Vamos pegar esse jogador, 28 mil por semana. Jogador-chave, 4 anos de contrato. Então, mais um reforço para a nossa equipe na segunda divisão. Como vocês viram, rapaziada, fiz essas 4 contratações aí. Vendi aqui alguns jogadores, rapaziada, por enquanto, na nossa equipe aqui. Consegui uma boa grana a mais. E não podemos esquecer de atualizar aqui a zona do clube do Bordeaux. Então, vamos atualizar para o nível 1, 340 mil. Muito barato, está tranquilo. E nós vamos fazer isso durante toda a temporada, rapaziada. E no final da temporada, né, eu mostro tudo para vocês. E vai começar a temporada de fato, rapaziada. Então, vejo vocês no final da temporada. Vou simular aqui e trago tudo para vocês quando eu chegar lá no final da primeira temporada do Reconstruindo com o Bordeaux. Aqui no Soccer Manager 2025. Pronto, galera. Simulei a primeira temporada aqui no Bordeaux. Vamos ver o que aconteceu. Primeiramente, aqui na Ligue 1, né, rapaziada. O PSG foi o grande campeão com 81 pontos. Segundo foi o Marseille com 80. Muito disputado, mas o PSG manteve aí o título. E na segunda divisão, rapaziada. O Paris FC foi o campeão com 76 pontos. Segundo, o Metz com 73. Terceiro, o Lorient com 72. Em quarto colocado, o Bordeaux, rapaziada. Não conseguimos a nossa vaga para a primeira divisão. Cara, esse campeonato aqui foi muito louco, rapaziada. Primeiramente, aí o Paris FC disparou na frente. Abriu 12 pontos aí da gente. Aí depois fomos encostando, rapaziada. Encostando, encostando. Aí faltando alguns três jogos. Depois empatamos um jogo. Depois perdemos outro de 5x3. E vencemos o último, mas não dava mais tempo. Aí já acabou. E ficamos em quarto colocado. Vamos jogar a Série B, né. A segunda divisão da França no ano que vem novamente. E aqui são os rebaixados da segunda divisão. Aqui na terceira divisão, o que aconteceu? Vamos ver quem subiu aí. Foi o Troyes, esse com o Carnial. E também esse outro time aqui. Rapaziada, tá meio bugado o SM25 ainda. Não tá muito certinho, né. Quem vai subir, quem vai descer. Então isso também a gente só vai ver na próxima temporada. Na Troféu de Champions, o Mônaco venceu o PSG. 1x0, foi o grande campeão. Na Copa de la Liga, rapaziada, perdemos-se. Na primeira rodada da Copa de la Liga, rapaziada, pegamos o Clermont. Fute, 63. E empatamos 0x0 no tempo normal. E nos pênaltis, 6 para o Bordeaux e 7 para eles. Fomos eliminados. O grande campeão foi o Lea Bré, rapaziada. Pra cima do Stade Renat, 5x4 nos pênaltis. Entramos aqui na segunda rodada da Copa da França. Pegamos o Charmois Neurtais. Vencemos por 4x2. Na terceira rodada, vencemos de 1x0 aí do LB Chateaurox. Não sei falar muito bem o nome desse time, mas passamos novamente. Na rodada de 32, pegamos um time que é da Série A da França aqui. O Angers, rapaziada. E metemos 5x1. Simplesmente uma goleada aí. E avançamos novamente. Vamos dar uma olhada aqui nas oitavas. E aí, nas oitavas, não deu, rapaziada. Já perdemos para o Lens de 1x0. E fomos eliminados também da Copa da França. O grande campeão foi o Olympique de Marseille, justamente pra cima do Lens. 4x1 na final, rapaziada. Olympique de Marseille, campeão aí da Copa da França. A final da Conference League foi entre Chelsea e Fiorentina. Fiorentina venceu por 1x0. Na Europa League, final inglesa, rapaziada. Entre Manchester United e Tottenham. O Manchester United venceu por 4x1. Goleada, grande campeão. E na UEFA Champions League, final entre Real Madrid e City. O City meteu 3x0 e foi o grande campeão da Champions nessa temporada. Agora eu vou mostrar pra vocês rapidamente o top 3 artilheiros do Bordeaux aqui nessa temporada. Em terceiro ficou o Albert Elis, rapaziada. 73 de overall. Ele jogava, ele tava jogando pela ponta direita. Ele marcou aí 16 gols em 35 partidas aqui no Bordeaux na primeira temporada. O top 2 ficou pra nossa contratação pra centroavante, né, rapaziada. Colônia, 74 de overall, 25 anos. Ele fez 18 gols em 31 jogos, família. Foi bem, mas poderia ser melhor. Não fez tantos gols assim como eu esperava. E o top 1, rapaziada, foi pro David Tachiville, cara. Ele jogou muito. Tem 73 de overall, 24 anos. Jogou demais. Se não fosse ele, seria pior. Ele fez 20 gols em 36 jogos aqui nessa temporada com o Bordeaux. Ficamos aí com 62% nessa temporada. A tática não foi tão boa assim com esse time aqui, rapaziada. Não deu tão certo. Na próxima temporada eu vou colocar outra tática. Mas fizemos aí 39 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Como vocês viram, nenhum troféu conquistado. Nossa maior vitória foi 5x1 justamente pra cima do Angers. Nossa maior derrota foi 5x2 para o Bastiat nas últimas rodadas ali da segunda divisão do Campeonato Francês. Que acabou, né, com as nossas chances de subir de divisão. Record de vitórias consecutivas, 7 jogos direto vencendo. E record de jogos sem derrota, 12 jogos direto sem perder. Então tá aí, família. Esse foi o time da temporada. Estamos terminando a temporada aqui com 15 milhões. Na próxima temporada vamos fazer a segunda divisão novamente. E como eu falei no início do vídeo, vamos ter que vender o nosso melhor jogador. E o nosso melhor jogador, como eu mostrei pra vocês também lá no início, é o N. Simba, rapaziada. Lateral esquerda. Então vou ter que colocar ele aqui na lista de transferências. Na próxima temporada eu vou vender ele e contratar um novo pra lateral esquerda. Então tá aí, família. Esse foi o resultado da primeira temporada. Vou pular agora pra segunda temporada, fazer contratações, vender os jogadores. E já já mostro isso tudo pra vocês. Pronto, rapaziada. Cheguei aqui na próxima temporada. Vamos iniciar a segunda temporada aqui no Bordeaux. Mas antes de mostrar tudo pra vocês, vou começar aqui na zona do clube, rapaziada. Estamos no nível 6 da zona do clube. Inclusive já vou avançando aqui pra nível 7. Vai terminar no dia 1º de outubro dessa temporada. Então avançamos bastante aí na primeira temporada, no primeiro ano, a zona do clube. E avançamos dois níveis também. Na academia, na rede de oleiros e no campo de treino não avançamos nenhum nível. Até porque eu também quero focar um pouco na academia de jovens jogadores aqui do Bordeaux. Vai que surge uma promessa. Enfim, temos aqui 21 milhões. Entrou o dinheiro aí do patrocinador, dinheiro do clube mesmo, né, que o clube investiu. Então temos uma boa grana pra gastar nessa segunda temporada. Lembrando que vamos ter que vender o nosso melhor jogador, que é o nosso lateral esquerdo. E também jogar, né, a segunda divisão novamente. E pra começar aqui nas contratações, vamos pegar o Victor Moses, rapaziada. Que já jogou no Chelsea, jogou vários times aí da Europa, 76 de overall. A com uma idade muito avançada, 34 anos, mas pra uma temporada ele vai ajudar bem na nossa equipe. Então vamos pegar ele aqui, jogador-chave. Dois anos de contrato apenas, 29 mil por semana. É a primeira contratação pra segunda temporada aqui no Bordeaux. Chegou o momento, rapaziada, de vender o nosso N Simba lateral esquerdo. Vamos pegar aqui a maior proposta, né, rapaziada, vai ser pro Lille, 5 milhões. Aceitamos e ele, infelizmente, vai sair da nossa equipe. Chegou a proposta aqui pelo nosso ponta-direita Elis, rapaziada. É sim, eu acho que ele não vai ter tanto espaço aqui, já tem 29 anos de idade. Então vamos pegar a melhor proposta aqui e tentar vender esse jogador. E pro lugar dele, vamos tentar a contratação aí do Pedro Henrique, brasileiro. É jogador do Zenit, rapaziada. Mas vamos tentar trazer ele aqui para o Bordeaux. E boa, conseguimos pegar ele aí por 12 milhões, rapaziada. Vai chegar como jogador rotativo, 4 anos, 14 mil por semana. Tá aí, novo jogador contratado, mais um pra essa temporada. Já que vamos vender nosso lateral esquerdo titular, né, um dos melhores do nosso time. Vamos pegar esse lateral esquerdo aqui. Alemão, rapaziada, tá em final de contrato lá no time dele. Vou mandar aqui 4 milhões, vamos ver no que dá. Não aceitaram 4 milhões, mas aceitaram 5, rapaziada. Então vem aí mais uma contratação, hein. O alerte alemão, 75 de overall, lateral esquerdo. É novo reporso do Bordeaux. E pra finalizar, rapaziada, nosso pacote de contratações. Vou pegar esse belga, 78 de overall, rapaziada. 28 anos, tá em final de contrato. Mandei 5 milhões e eles aceitaram também. Vai chegar como jogador-chave. Vou botar, cara, uns 3 anos de contrato e 20 mil por semana. Boa, excelente contratação. A última contratação da temporada. Pronto, galera, o time tá feito pra essa segunda temporada aqui no Reconstruindo Bordeaux. Fizemos aí bastante contratações, melhoramos muito o time. Vamos fazer essa segunda temporada e, claro, tentar o acesso, principalmente sendo campeão. Se eu não conseguir novamente, cara, eu vou ter que vender novamente o melhor jogador da minha equipe. Mas sim, tomara que o Bordeaux consiga subir divisão sendo campeão aqui nessa segunda temporada. Vamos lá, então. Vou simular todos os jogos pra vocês. Te encontro lá no final da temporada pra mostrar todos os resultados. Já terminei de simular aqui a segunda temporada, rapaziada. Vamos ver o que aconteceu com o Bordeaux. Primeiramente, aqui na nossa zona, rapaziada, conseguimos levar até o nível 9 aqui, a zona do clube. E avançando para o nível 10. Só vai ficar pronto no dia 25 de setembro de 2026, só na próxima temporada. A academia continua a mesma coisa, rapaziada, não aumentei o nível porque já tá muito caro, 3 milhões. E a rede de olheiros e o campo de treino também continuam no zero. Mas vamos falar de competições, rapaziada. O Bordeaux é campeão da segunda divisão francesa, rapaziada. Foi muito sofrido. 34 jogos, 22 vitórias, 11 empates e apenas uma única derrota. 77 pontos, 2 a mais no segundo colocado, que foi o Saint-Etienne que liderou o campeonato todo, rapaziada. De umas 10 rodadas até o final ali, né, pegamos uma arrancada incrível e chegamos até a liderança, até o título na última rodada. Então nós fomos campeões aí e o que caiu foi o Anessi, Jacio e também o Dunkerque. Na terceira divisão, o Nimes foi campeão e aqui na Ligue 1, rapaziada, quem foi campeão foi o Monaco, rapaziada. 80 pontos, PSG ficou em quinto colocado. E os rebaixados foram o Alxerre e também o Paris FC. Na Troféa de Champions, o PSG humilhou o Olympique de Marseille 4 a 0 na grande final. Na Copa de la Ligue, rapaziada, pegamos o Bastiat na primeira rodada. Vencemos nos pênaltis, porque na tempo normal 0 a 0 e vencemos 5 a 3 nas penalidades. Aí chegou na segunda rodada e fomos eliminados por Rodex AF, rapaziada. 1 a 0 em casa, desclassificados aí da Copa de la Ligue. E a grande final foi entre Mônaco e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain pegou mais um título, rapaziada, 3 a 0, campeão aí da Copa de la Ligue. Vamos ver agora a Copa da França. Na Copa da França aqui, entramos na segunda rodada. Vencemos o Clermont-Futti 63 por 2 a 1, né, na segunda rodada e avançamos. Depois pegamos o Concarneal, rapaziada, e vencemos por 3 a 1 na terceira rodada. Avançamos para a próxima fase. Na rodada de 32, tiramos um clube da primeira divisão, que foi o RCLM, rapaziada, fazendo revanche, né, na temporada passada, que ele nos eliminou. Então fizemos 3 a 1 aqui na rodada de 32 da Copa da França. Chegamos nas oitavas, galera, mas aí fomos eliminados para o Mônaco, né, rapaziada, 2 a 0 para eles. Estava de bom tamanho, chegamos bem longe aí na Copa da França, rapaziada. Mas o foco mesmo, né, em si, era aí na segunda divisão francesa e conseguimos o objetivo. Final da Conferência Liga entre Chelsea e Napoli, a Napoli venceu por 4 a 1 e foi a grande campeã. Na Europa League, Lange e Borussia Dortmund fizeram a final e empataram em 1 a 1. E nos pênaltis, o Borussia Dortmund venceu por 5 a 3. E na grande UEFA Champions League, o City é bicampeão aqui, rapaziada, nesse modo carreira, nesse save, 2 a 0 para cima do Tottenham. City, mais uma vez, campeão da Champions. Nesse início, já estamos aí com 41 milhões, rapaziada, para fazer contratações nessa temporada. Temporada de Série A, rapaziada, então temos que reforçar bem aqui. E vamos começar contratando esse croata aqui, rapaziada. Small City, rapaziada, acho que é esse que fala o nome dele, né, 25 anos 76. De overall, é zagueiro, muito bom, então vamos começar a fazer a contratação dele aqui. Jocador de QP há 4 anos, 16 mil por semana, já vai chegar aí na nossa equipe. Boa, boa, primeira contratação dessa terceira temporada, vem para ser reforço de Série A. E lembrando, o objetivo aqui nessa terceira temporada vai ser conseguir uma vaga em alguma competição europeia. E claro, se o Bordeaux não conseguir, vamos ter que vender o nosso maior overall aqui no nosso time na próxima temporada. Então vamos em busca desse objetivo. Família, olha quem temos aqui nos sem contrato. Simplesmente Savinho, mano, brasileiro, 82 de overall aqui no SM nessa terceira temporada, 22 anos, cara. Eu fiz o relatório dele, ele não tem 100% de química, mas tem um potencial muito bom. Vai de 50 até 90 de química e eu vou contratar ele, rapaziada. Não vou deixar escapar essa por apenas aí um pouco mais de 6 milhões. Vou contratar o Savinho de graça praticamente. Então vou oferecer aqui o contrato para ele, jogador-chave, 4 anos, 42 mil aí de salário por semana. E tá aí, Savinho chega no Bordeaux, rapaziada, para a primeira divisão da Liga Francesa. Belíssima contratação. Outro jogador muito bom também, Doan, rapaziada, japonês, 84 de overall, tá sem time aqui no SM25. Nessa terceira temporada, nesse reconstruindo. Então vou contratar ele também, rapaziada. Tem que aproveitar essas chances, montando um time muito bom aí para essa primeira divisão, 28 anos. E ele vai custar aí 4 milhões apenas, rapaziada, que é a prêmio de assinatura ali, a taxa de assinatura. Então vamos lá, cara. Não vou dar mole. Ah, não. Ele rejeita a nossa equipe. Que coisa ruim. O Doan não quer vir aqui para o Bordeaux. Então cancela. Já vou tirar ele aqui da lista preferencial. Vamos focar aí em outro jogador. Vamos tentar aí a contratação desse meio campo alemão. Não sei como é que fala o nome dele, 76 de overall, 21 anos. É jogador do Hoffenheim. Vamos tentar fazer uma proposta aqui, galera. Vou mandar aí uns 12 milhões para ele, rapaziada. Vamos ver se o Hoffenheim vai aceitar. Não aceitou de primeira. Vamos mandar agora 15 milhões. E aceitaram. Boa, rapaziada. Vamos negociar aqui o contrato. Jogador de equipe A, beleza. Vou tentar mandar aqui, cara. Jogador rotativo para ver se ele aceita. Manda aí 15 mil por semana. Vamos lá, vamos ver. Ele não aceitou, mano. Ele vai ter que ser jogador da equipe A. Não tem jeito, não garanto que ele vai jogar pelo time titular. Mas vai ter que ser. É o jeito. E agora ele aceitou a proposta. Mais um jogador contratado. Vamos contratar mais um jogador. Vai ser esse Dan Roth, rapaziada. Holandês, 80 de overall. Está sem contrato no SM. 24 anos apenas. Muito bom. Parece ser uma boa contratação aí. Jogador chave, 4 anos. E vão mandar 30 mil de salário para ele por semana. Vamos ver se ele vai aceitar, rapaziada. E boa, mais uma contratação aí do Bordeaux para essa terceira temporada. E para finalizar, as duas últimas contratações. Benjamin Henrich, rapaziada. Vem aí, jogador alemão. Lateral direito, 29 anos. Está sem contrato também. Aproveitando esse jogador sem contrato. Ele não tem 100% de química com a nossa equipe. Mas vai ser um grande reforço. Jogador chave, 4 anos de contrato. 79 mil por semana. Mais uma contratação. E a última para finalizar vai ser esse russo aí, rapaziada. 81 de overall. Bom jogador. 24 anos. Eu me recuso a falar o nome desse cara, meu irmão. Não, vou tentar. Tio Kavin. Acho que é assim que se fala. Se você souber, bota nos comentários. Está sem contrato também. Vamos pegar ele aqui. Jogador chave, 45 mil por semana. 4 anos de contrato. Enchendo o nosso time de jogador bom. Porque, com certeza, a primeira divisão vai ser extremamente difícil. E chegou a proposta aqui para vender. O Vipotnik, rapaziada. Centroavante nosso aí. Vou ter que vender. Não vai ter espaço. Vai para o Twente com quase 4 milhões. E também vou vender o outro atacante, né? Que estava aqui na equipe. Livolante, rapaziada. Esse é o nome dele. Vou vender aqui também para o Nice, né? Time aqui da França por quase 2 milhões de euros. Pronto, rapaziada. Contratamos todo mundo. Vendemos todo mundo que tinha que vender. E essa vai ser a nossa equipe aí do Bordeaux para essa temporada aí. Na primeira divisão. A terceira temporada aqui nesse Reconstruindo. Como vocês podem ver, sobraram aqui 10 milhões nos cofres do Bordeaux. E vamos atualizar aqui para o nível 1 a rede de olheiros, rapaziada. Que é muito importante também pesquisar aí jogadores de vários continentes. Sempre ajuda. Sempre é bom. Então vamos confirmar aqui antes de simular toda a terceira temporada. A primeira aqui na primeira divisão. Vamos lá até o final da terceira temporada aqui no Reconstruindo com o Bordeaux. Pronto, rapaziada. Cheguei até o final aqui da terceira temporada com o Bordeaux. Onde jogamos aí a primeira divisão e vamos ver o que aconteceu. E na nossa primeira temporada aí na Ligue 1. Ficamos em quarto colocado, rapaziada. Belo trabalho aqui com o Bordeaux. 34 jogos, 20 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. No total aí ficamos com 65 pontos. Foi uma temporada muito disputada. Poderíamos ficar em terceiro ou então em quinto. Mas ficamos em quarto, rapaziada. O campeão foi o Mônaco com 88 pontos. E mais uma vez o PSG não conseguiu ser campeão aí da Ligue 1. O campeão da Ligue 2 foi o Clermont Foot 63. E o campeão aí da National, né? Que é a terceira divisão da França. Foi o Red Star. Na Troféu da Champions, o Stade Reinais venceu o Mônaco por 1x0. Foi o grande campeão. Na Copa da Ligue, entramos nas oitavas de finais. E já fomos eliminados de cara. 6x3 aí para o Toulouse. Que nos eliminou. E aí, a final foi Lyon contra a PSG. Na partida normal, 0x0. E nos pênaltis, 4x3 para o PSG. Na Copa da França, entramos nas rodadas de 32. Pegamos já o Olympique de Marseille. E despachamos eles 3x0 fora de casa. Nas oitavas, mais uma vitória. 3x0 aí de novo para cima do Nantes, dessa vez. Nas quartas de finais, 4x1 para o Stade Reinais, rapaziada. E chegamos até a semifinal da Copa da França. E simplesmente 2x0 para cima do FC Match, rapaziada. E estamos na grande final da Copa da França. E vamos pegar o Mônaco, que passou pelo Nice por 3x2. E sim, família, o Bordeaux é grande campeão aí da Copa da França. Num resultado de 6x3 para cima do Mônaco nessa grande final. Conseguimos aí o nosso primeiro título de Copa da França. Já conquistando mais um objetivo nosso. A final da Conferência League foi Portuguesa e Sporting em Braga. Fizeram essa final e o Sporting foi o grande campeão por 1x0. Na Europa League, final entre Juventus e Bayern de Munique. Mas o Bayern de Munique foi o grande vencedor. 3x0 para cima da Juve. E foi o campeão aí da Europa League. E na UEFA Champions League, Manchester City e Liverpool fizeram a final, final inglesa 0x0 no tempo normal. E o Liverpool foi o grande campeão aí 5x4 nos pênaltis. O City poderia ser tricampeão seguido na UEFA Champions League. Mas o Liverpool foi lá e encerrou o sonho desse tricampeonato. Aqui vocês podem ver, o City ganhou em 2025 e 2026. E o Liverpool agora ganhou em 2027. Vou mostrar para vocês agora a top 3 artilhas do Bordeaux nessa terceira temporada. No top 3, Dan Holtz, rapaziada holandês. 82 de overall, nosso ponta-direita. 25 anos que ele tem. Marcou 15 gols em 38 jogos aqui nessa temporada com o Bordeaux. No top 2, vem o nosso centroavante. Tio Kavin ou Tio Kavan, não sei como é que se fala o nome dele. 82 de overall, jogador muito bom, família. Em 37 partidas, ele marcou 24 gols. Ficou em top 2. E no top 1 é ele. Savinho, galera. Nosso brasileiro aí. 84 de overall, ponta-esquerda. 23 anos. Em 37 jogos, ele marcou 30 gols aí nessa terceira temporada com o Bordeaux. Foi muito bem. E ajudou demais. Aqui no registro, ficamos com 63% de vitórias nessa terceira temporada. Foram 38 jogos, 24 vitórias, 5 empates e apenas 9 derrotas. No total, conquistamos mais um título aqui com o Bordeaux, né? Que foi aí a Copa da França na temporada passada. Já tinha conquistado aí a Ligue 1, né? Que é a segunda divisão. Então, somam aí dois títulos no total dessa carreira de se reconstruindo. Então, família. Ficamos em quarto colocado na Ligue 1. Então, vamos conseguir sim a nossa vaga para uma competição continental. Então, na próxima temporada, que é a quarta, não vamos precisar vender o nosso principal jogador. Vamos manter a nossa equipe. Vamos contratar e também vender. Mas isso só na próxima temporada. Então, vou chegar até lá. Boa, família. Chegamos aqui na quarta temporada. E temos aí 86 milhões por enquanto nos cofres do Bordeaux. Está aumentando. O nosso orçamento vai ser melhor e maior, né? Claro, nessa quarta temporada. Segundo ano aqui na Ligue 1, que é a primeira divisão. E esse ano vai ter competição continental. Vamos lá. Aí na mensagem, esse zagueiro aqui. Se aposentou, rapaziada, então perdemos um zagueiro. Vamos ter que contratar bastante. Vamos ter que vender alguns jogadores também. Mas, claro, vou mostrar tudo para vocês. De momento, as instalações do Bordeaux estão assim, ó. Zona do clube, nível 10. Academia, nível 4. Rede de Olheiros, passei aqui para o nível 1, né? A última temporada. E a zona de treino, eu não aumentei ainda. Então, vamos aí para a parte boa, que é começar as contratações aí para essa quarta temporada. E aqui, a primeira contratação vai ser Alan Varela, argentino. Volante, rapaziada, está sem contrato aqui no SM. Então, já vamos oferecer um contrato para ele aí. Jogador-chave, 4 anos, 53 mil por semana. E pronto. Primeiro reforço aí da quarta temporada. O próximo aqui é Gonzalo Inácio, português. Cara, zagueiro sensacional, 87 de overall. Vamos contratar ele também. Vai ser jogador-chave, 4 anos, 87 mil por semana. Mais uma boa contratação. Temos que melhorar o nosso elenco para a competição internacional. E vem mais reforço, rapaziada. Não vamos parar por aqui, não. Bowen, inglês, está sem contrato agora no SM25. Acabou de terminar o contrato dele com o West Ham, se eu não me engano. 87 de overall, já tem 30 anos. Mas vai valer a pena a contratação dele. Jogador-chave, 4 anos no seu contrato, 126 mil por semana. Salário alto, mas vai valer a pena. Um grande jogador. Vamos fechar, então, a negociação com ele. E vamos fechar aí com o Restes, rapaziada. Goleiro francês, 82 de overall. Muito promissor, 22 anos. Está sem contrato também. Mano, aqui no SM você tem que aproveitar esses jogadores sem contrato. Vai ser o nosso goleiro titular, 4 anos. 35 mil por semana. E boa, mais uma contratação nessa quarta temporada. E vamos para mais uma por enquanto. Kenneth Taylor, rapaziada. Holandês, 84 de overall. Está sem contrato no SM25 anos. Vai ser uma boa ali para o nosso meio. Jogador da equipe há 4 anos de contrato. E 55 mil por semana. Vamos lá, vamos lá. Boa, uma boa contratação. Recebendo proposta aqui, família, para vender o Pedro Henrique do Bolonha. 13 milhões, mas não vou vender. Ele vai continuar aí na nossa equipe. E a última contratação vai ser esse Regen, rapaziada. Benhati Fernandes. Ele é espanhol, 69 de overall. 18 anos apenas. Está terminando o contrato com o Villarreal. E também está listado na lista de transferências. Então a gente consegue aí mandar um valor mais baixo. Vamos mandar aqui 15 milhões, rapaziada. Para ver se eles aceitam. E boa, mano. Aceitaram logo de cara. Já vamos negociar o contrato com esse jogador. Vai ser um jogador promissor da nossa equipe. Boa expectativa, 4 anos de contrato e 30 mil por semana. Salário alto. Mas com certeza ele vai vingar. Boa, fechamos com o Regen. Fechamos com uma boa promessa. E é isso, rapaziada. O time está fechado aí para essa quarta temporada. Aqui com o Bordônia se reconstruindo. Vou simular até o final. E ver o que vai acontecer. Na Ligue 1, se vamos ser campeões. Nas Copas Francesas. E também ver se vamos conseguir uma vaga na fase de grupos da UEFA Champions League. Ou então se vamos cair aqui para a Europa League. Mas isso você só vai ver lá no final da temporada. Já, já volto com vocês. Família, chegamos ao final da quarta temporada no Reconstrumento com o Bordô. Vamos ver o que aconteceu. E essa temporada promete. Primeiramente, aqui na Ligue 1, rapaziada. Ficamos em terceiro colocado. Com 74 pontos. 5 atrás, né? Do campeão Mônaco. Que ficou com 79. Cara, mas esse título aí foi até a última rodada do campeonato francês. Demos muito mole, né? Poderíamos ganhar essa competição aí, esse título. Mas infelizmente não veio. Mas vamos batalhar para tentar ganhar ela na última temporada desse Reconstruindo. Mas o campeão foi um ano. Que o PSG, mais uma vez, não foi campeão. Ficou em segundo colocado. Foi vice-campeão. E quem caiu aqui foi o Clermont 63. E também o Le Havre. Na Ligue 2, o campeão foi o Troês. Competição que não pertence mais a gente, rapaziada. E quem caiu aqui na Ligue 2 foi o Le Mans, a Nessie e também o Restart. E na National, que é a terceira divisão aí da França. Valencianes foi o grande campeão. Profeira de Champions, rapaziada. Vencemos, mano. 1x1, tempo normal contra o Mônaco. Numa partida muito louca, mano. Olha o que aconteceu. Vou mostrar para vocês. O Mônaco estava ganhando até os 90 minutos. Onde o Tucavan fez o gol aí aos 90. Empatou a partida. Foi para os pênaltis. E aí conseguimos vencer por 6x5. Então foi o primeiro título nosso nessa quarta temporada. Mais um título conquistado. Na Copa de la Ligue, infelizmente, fomos eliminados mais um ano. Empatamos no tempo normal contra o Nisse. E fomos agora, dessa vez, eliminados nos pênaltis por 4x3. E o Nisse chegou à final. Infelizmente, entrou o Le Havre. Que caiu nessa temporada aí, né? Na Ligue 1. E foi o grande campeão da Copa de la Ligue, rapaziada. 0x0 no tempo normal e 5x3 nos pênaltis. Que loucura. E na grande Copa de France, né? Título que conquistamos na temporada passada. Então o atual campeão passou aí desse time na rodada de 32x4x0. Passamos nos pênaltis pelo Nantes. Família 2x2 no tempo normal e 4x2 nos pênaltis, né? Nas oitavas de finais. Nas quartas, pegamos o Montelier 4x3. Num jogo muito louco também, rapaziada. Conseguimos avançar mais uma vez. Na semifinal, metemos apenas 5x1 contra o Lille, né? E o PSG venceu do Mônaco. Então o final entre Paris Saint-Germain e Bordeaux. Vamos ver quem foi o campeão, rapaziada. 5x3 Bordeaux em cima do Paris Saint-Germain. Veio aí o bicampeonato da Copa da France. 5x3 num gol salvador aí. Do Pedro aos 90 minutos. E olha só uma curiosidade dessa partida. 3 gols aos 90. Do Pedro e 2 aqui do Gonzalo Ramos. Que loucura que tá esse SM25. Rapaziada, e como eu falei pra vocês lá no início da temporada, o nosso time aqui tava nas qualificações pra UEFA Champions League. Pra conseguir uma vaga lá, né? Pra fase de grupos. E primeiramente aí, pegamos o Dinamo de Kiev no primeiro jogo. 5x1. No segundo jogo, quanto foi? Vamos dar uma olhada aqui. 4x2 na volta. 9x3 no agregado. Avançamos pra outra fase. E foi aqui contra o Estrela Vermelha. E no primeiro jogo, 5x0 logo de cara a família. E no jogo de volta, 2x1 pra gente. 7x1 no agregado. E sim, conseguimos chegar aí na fase de grupos da UEFA Champions League. Eu até esqueci de falar com vocês no início da temporada. Mas era uma prioridade, né? Era um objetivo meu. De pelo menos chegar na UEFA Champions League pra essa quarta temporada. Conseguimos. E agora eu vou mostrar pra vocês o restante dessa competição. E olha aí, família. Ficamos em terceiro colocado. Com a mesma pontuação de Manchester City, que foi o primeiro. E o Mônaco, que ficou em segundo. Fomos muito bem aí. 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Nenhuma derrota. Terminamos a fase de grupos invicto, mano. Aí vocês podem acompanhar aqui, né? Como é que foi essa fase de grupos muito louca da UEFA Champions League. E vambora agora pro mata-mata. Nas oitavas de final, pegamos o Chelsea. No primeiro jogo, metemos logo 3x0 fora de casa. No Stamford Bridge. Uma grande vitória aí. Agora pra decidir no jogo de volta. E perdemos, galera. 3x1 para o Chelsea. Mas foi um gol salvador aí. Mais um dele. Pedro Henrique. Aos 83 minutos, ele fez o gol de honra da partida, né? Que nos deu aí a classificação no resultado agregado. Avançamos pelas quartas. Onde pegamos aí o Wolfsburg da Alemanha. Dois gols do Connolly aos 77 e aos 11 minutos. 2x0 para o Bordeal. Onde pegamos o Bordeaux. Família, dois gols do Connolly. Um aos 11 e outro aos 77. 2x0 para o Bordeaux no jogo de ida. Na volta, jogando em casa, simplesmente goleada. 5x1 para o Bordeaux. 7x1 no agregado. Grande vitória. Estamos na próxima fase. E na semifinal, rapaziada, pegamos o Newcastle. E tomamos uma goleada na semifinal. Dentro da nossa casa, né? Na verdade, 5x1 para o Newcastle, mano. O time é irreconhecível. Jogou muito mal e tomou essa goleada aí na semifinal da Champions. Mas aqui não pode desistir nunca, mano. 7x2 no jogo de volta para o Bordeaux. Que loucura, rapaziada. Que jogo louco. E 8x7 no agregado para o nosso time. Aí vocês vão se perguntar, como isso aconteceu, mano? Nem eu sei explicar. Na hora eu ri muito. Eu fiquei muito louco, muito feliz. E conseguimos a classificação para a final da Champions. Mas eu tenho um motivo aqui, né? Dessa goleada. O Newcastle United teve duas expulsões na partida. O do Butchman aos 23 minutos. E do Bruno Guimarães aos 41. Aí no segundo tempo, o Bordeaux, com 2 a mais em campo, fez vários gols aí. E conseguiu essa virada histórica. E estamos na grande final da UEFA Champions League, rapaziada. Barcelona contra Bordeaux. Vamos lutar agora por esse título. Então vamos lá, rapaziada. Dois grandes times. O Barcelona é favorito nessa final. Mas do outro lado tem o Bordeaux, que está renascendo aí no futebol mundial. Vamos lá fazer essa final. Os melhores momentos para vocês da UEFA Champions League. Vamos embora, vamos embora. Já estamos no segundo tempo. 50 minutos. Não aconteceu nada no primeiro. Roubada de bola do Bordeaux. Já jogou na esquerda. Savinho, vem, entrou na área, pode tocar para trás. Ele toca na frente. Chukavan, defendeu o goleiro na sobra. Boa, é do Bordeaux. Boa, boa. Já fizemos o primeiro nessa final. 86 minutos. Está chegando o próximo do final da partida. Vai trabalhando o Bordeaux pelo meio. A marcação do Barcelona está muito forte. Mas eles conseguem administrar a partida por enquanto. 1x0, Bordeaux. Inácio, lança para frente. Brigadinho, cabeça, bola. Sobrou. Boa, é de novo. É o segundo dele na final. Boa, é do Bordeaux. Boa e marca o seu segundo gol na final da UEFA Champions League. Ele sozinho na ponta direita. Chutou no ângulo do goleiro do Barcelona. Cara, não acredito. 2x0, Bordeaux para cima do Barça. Dois gols do Boa, hein, mano. Que final é essa? E vai chegar o final. Vai chegar o final da partida. Estes, é só mandar para frente que vai terminar. Vai terminar o jogo. Acaba a final. E o Bordeaux é o grande campeão da UEFA Champions League. Título inédito da UEFA Champions League para o Bordeaux. Vencemos de 2x0 o Barcelona. Que loucura. Chegamos ao patamar máximo aqui da Europa. Na final da Conferência League, rapaziada, foi o Dinamo de Kiev e esse gol a Red Eagles. 4x1 para eles nos pênaltis. Time desconhecido ganhando aí a Conferência League. E na final da Europa League, o Leipzig meteu 5x0 para cima do Torino e foi o grande campeão. Agora vamos ver top 3 artilheiros aqui do Bordeaux nessa quarta temporada. Em terceiro colocado ficou Dan Holtz, rapaziada, sempre ajudando em nossa equipe. Ele foi reserva e ainda marcou bastante gols. 30 gols para eles nessa temporada em 24 jogos. Na segunda colocação, o nosso centroavante, Tio Kavan, rapaziada, ou Tio Kavin, não sei como é que fala o nome dele. 82 de overall, 25 anos, 45 jogos e 35 gols. E o nosso grande artilheiro da temporada foi ele, Jarrod Bowen, em inglês, 87 de overall. Em 52 jogos ele marcou 36 gols. Os dois mais importantes foram logo na final da UEFA Champions League contra o Barcelona. Essa sem dúvida foi a nossa melhor temporada. 73% de vitórias aqui. Família, 59 jogos, 43 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 3 títulos conquistados. Que foram aí o bicampeonato da Copa da França, o primeiro campeonato aí da Tiofé de Champions e também a tão sonhada UEFA Champions League. Então esse time já está na história do Bordeaux, trouxe aí a primeira UEFA Champions League. Eles fazem parte dessa reconstrução. Mas não acabou por aqui, rapaziada. Vamos aí para os objetivos gerais que eu trouxe para vocês lá no começo dessa série, lá no começo desse Reconstruindo. Subir para a primeira divisão, conseguimos, né? Então isso está feito, esse objetivo está concluindo. Terminar a temporada com mais de 100 milhões. Família, ainda vamos fazer a última temporada, que é a quinta aqui. Então não terminamos ainda, não podemos dizer se conseguimos ou não. Esse objetivo, conquistar um título continental. Conseguimos, conquistamos agora nessa temporada a UEFA Champions League para cima do Barcelona. E o último objetivo aí, né? Vencer tudo em 5 anos, em 5 temporadas. Já ganhamos Champions League, já ganhamos Copa da França. Já ganhamos Supercopa da França, família. Já ganhamos também a Ligue 2, né? Que é a segunda divisão. Mas ainda não ganhamos a primeira divisão, que é a Ligue 1. E não ganhamos também a Copa de la Ligue. Então faltam apenas esses dois objetivos que vamos atrás deles na próxima temporada. Que por fim será a última desse Reconstruindo. Então vamos lá, família, começar a quinta e última temporada no Reconstruindo com o Bordeaux. Pronto, família, vamos dar início agora à quinta e última temporada aqui no Reconstruindo com o Bordeaux. Como vocês podem ver, estamos aqui em caixa 123 milhões para gastar em contratações. E antes que eu esqueça, vamos aos objetivos dessa quinta temporada. Que é vencer a Ligue 1, que falta esse título para a gente. Falta também o título da Copa de la Ligue. E claro, terminar essa quinta temporada com mais de 100 milhões em caixa do Bordeaux. Aí sim o objetivo vai estar concluído. Esse Reconstruindo vai estar feito. Então vamos às contratações. Já separei aqui alguns nomes possíveis que vão chegar na nossa equipe. O primeiro deles é Paulo de Bala. Está sem contrato aqui no SM25 nessa quinta temporada. 88 de overall. 34 anos. Já tem uma temporada que ele já está aqui, família, sem contrato. Mas eu decidi comprar ele agora. Cara, vamos para a última temporada. Vamos vir forte para tentar o título da Ligue 1. E vamos aí com o Paulo de Bala. Jogador-chave, 2 anos de contrato. 189 mil por semana. E chega para ser o primeiro reforço dessa última temporada no Bordeaux. O Acha que acabou por aí, mano. Não acabou, não. Vamos pegar agora esse Habib de Arra. Ele estava no Strasbourg aqui da França também. Se terminou o contrato agora. Muito bom. 86 de overall. 24 anos. Vai vir para a nossa equipe também. Jogador da equipe A vai ser titular. 4 anos. 33 mil por semana. Vambora, vambora. Belíssima contratação. Cara, agora eu estou em dúvida desse contrato que o Antônio Silva, 84 de overall. Ou o Ibrahima Konatê, 85 de overall. Os dois estão sem contrato aqui no SM25 nessa temporada, rapaziada. Mas de momento, cara. Pelo overall, eu vou no Antônio Silva. Vamos. Ele é jovem. 84 de overall. Pode evoluir aí durante essa quinta temporada. Vamos nele, cara. Um zagueiro muito bom. Muito promissor aqui no SM. Jogador da equipe A. 4 anos de contrato. 69 mil por semana. E vambora. Mais uma contratação de peso para a nossa zaga. Infelizmente, chegou a hora de nos despedir de Scott McKenna. 76 de overall nos ajudou demais aí durante esse reconstruindo. Mas vai ter que ir embora. Vai para o Düsseldorf da Alemanha por um pouco mais de 2 milhões e meio. E para finalizar, vamos fazer mais duas contratações. Agora vai vir o Oliver Skip do Tottenham, 83 de overall. 27 anos para ele e família. Vamos mandar aqui um pouco mais. Vamos mandar 22 milhões, rapaziada. Vamos ver se eles vão aceitar. E boa, mano. Aceitou logo de cara. Já vai fechar aqui negociação com o nosso time. 35 mil por semana. Reforçando cada vez mais nosso elenco. E para finalizar com chave de ouro. Último reforço da temporada. Aaron Hickey. Jogador do Brent for 86 de overall. Jogador muito bom, rapaziada. Vou mandar aí 25 milhões. Vamos ver se eles vão aceitar logo de cara. E aceitar, mano. Estou brabo aqui nas negociações. Jogador chave 3 anos. 57 mil por semana. Vai ser titular da nossa lateral esquerda. Então é isso, família. Fechamos as contratações para a temporada. Essa aí vai ser equipe. Não consegui vender esses jogadores aqui, né. Quero reservas titulares também da nossa equipe. Mas se chegar a proposta, eu vou vender, rapaziada. Já agradeço ao Fonoli, que ajudou muito também. O Kral, que está quase desde o início. O Pedro, grande jogador também. E o velho Schueren também, mano. Só nome estranho. Mas já agradeço demais esses jogadores aqui. Que participaram desse reconstruindo. E é isso. Vou chegar até o final da quinta temporada. E lá eu mostro tudo para vocês. O que aconteceu de como foi essa última temporada aqui nesse reconstruindo. Vamos lá. Chegamos, rapaziada. Chegamos ao final da última temporada aqui no Reconstruindo com o Bordeaux. Família, foi tanto trabalho que eu tive para fazer esse vídeo aqui para vocês, mano. Simular várias temporadas. Então, antes de terminar o vídeo, antes de eu mostrar essa temporada aí para vocês, deixa o likezão, fortalece, se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. Mas enfim, vamos lá. Vou mostrar tudo o que aconteceu nessa última temporada. E sim, conseguimos o objetivo de ser campeão da Ligue 1, rapaziada. Bordeaux, primeiro colocado aí. 34 jogos, 26 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Família, 84 pontos. E na última temporada, conseguimos conquistar o Campeonato Francês. O segundo foi o Mônaco, o terceiro PSG, o quarto Lille, o quinto Lyon e o sexto foi o Stade Renais. Os que caíram aqui foi o Troyes e o Stade Breast Toys, 29. Aqui na Ligue 2, Le Havre foi o grande campeão. E na terceira divisão, o Red Star foi campeão mais uma vez. Mais uma vez, Família e o Bordeaux foi campeão aí, para cima do Mônaco, na final da Troféa de Champions. E essa vez aí, foi uma goleada histórica. 7 a 1 nessa grande final, rapaziada. Goleada histórica. Vários gols, vale a goleada, mano. Foi o primeiro jogo da temporada. E o Mônaco tomou esse apavor aí. O Bordeaux não tomou reconhecimento do vice-campeão francês. Na Copa de la Ligue, que é um objetivo noto nessa temporada, entramos nas oitavas, vencemos por 2 a 0 o Strasbourg. Nas quartas de finais, pegamos o Lorient, vencemos por 3 a 2. Avançamos mais uma vez e de fase aqui. Semifinal, pegamos o Lyon e metemos 3 a 0. Então, estamos na final da Copa de la Ligue. E vamos pegar o Paris Saint-Germain, que passou do Stade Renais. E na grande final, o Bordeaux meteu 3 a 0 para cima do Paris Saint-Germain. E foi o grande campeão da Copa de la Ligue. Mais um título aí, né, nessa temporada. Um título que faltava para conquistar tudo. Na Copa da França, começamos na rodada de 32. Lembrando que somos bicampeão aqui dessa competição. Metemos 4 a 1 para cima do Saint-Etienne. Na rodada de 32 e avançamos. Chegou nas oitavas de finais, mais uma goleada. 4 a 1 para cima do Lorient. Nas quartas, pegamos o PSG mais uma vez. Vencemos por 2 a 1, famílias de resultado apertado. Mas estamos classificados. Semifinal à vista para vocês. 3 a 0 para cima do Montpellier. E mais uma final nessa competição. Agora, dessa vez, vai ser contra o Lyon, que passou pelo Stade Reins. E na final, mano, não tomamos conhecimento do Lyon. Simplesmente 6 a 0 para cima deles na final da Copa da França. E mais um título para a gente. Grande título aí, começando a nossa hegemonia. Na fase de grupos da UEFA Champions League, passamos em segundo, rapaziada. Com 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota, 21 pontos. Só fomos pior aí que o Bayern de Munique, que passou com 22. E nas oitavas de finais, pegamos justamente o Bayern, rapaziada. No primeiro jogo, 4 a 2 para eles. Cara, na casa deles. Jogamos mal demais e não tivemos um grande resultado. E no jogo de volta, esboçamos até uma reação. Família, mas não deu. Empatamos em 2 a 2 e fomos eliminados precocemente da UEFA Champions League nas oitavas de finais. A grande final foi entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. E o Real venceu por 4 a 1. Se mantendo aí como o principal e melhor time da Europa, vencendo a Champions. Na UEFA Europa League, final entre Milan e Tottenham no tempo normal 1 a 1. E nos pênaltis, Milan vence por 5 a 4. E é campeão da Europa League. E na Conferência League, Stade Remis vence por 1 a 0 o Chelsea e acaba sendo campeão da UEFA Conferência League. Lembrando, rapaziada, que aqui na beta do SM25 ainda não tem a Supercopa da Europa. E também não tem o Mundial de Clubes, né? Para mostrar para vocês. Então, não dá para ser campeão. Antes que alguém fale que faltou esses dois títulos nos comentários. Agora, vou mostrar para vocês top 3 artilheiros do Bordeaux nessa quinta e última temporada. Na terceira posição ficou o Dan Holtz, rapaziada. Nossa reserva de luxo, 82 de overall. Em 14 jogos como titular e 22 na reserva, ele marcou 25 gols aqui. Ajudando demais na nossa equipe, vindo do banco. Na segunda posição foi o Bowen, rapaziada. Jogador titular daquela posição, 87 de overall, 32 anos. Experiente, muito bom. 41 jogos na temporada, 1 vindo do banco. 25 gols também. Então, o inglês ficou na segunda colocação. E o artilheiro principal da nossa equipe foi Paulo Dybala, o argentino. 88 de overall, 35 anos, família. Em 35 jogos na temporada, ele marcou 37 gols. Aqui no registro, ficamos com 80% de aproveitamento. Nossa melhor temporada nesse reconstruindo. 54 jogos, 43 vitórias, 7 empates. Apenas 4 derrotas e 4 títulos conquistados. Mais uma Copa da França, mais uma Troféu de Champions. A primeira Copa da Ligue, e a que faltava. E também a primeira Ligue 1, e a que faltava para completar todos os objetivos. E tenho que falar com vocês que o Michelin, rapaziada, esse lateral direito aqui, virou ídolo da nossa equipe. Ele tá aqui desde o começo, mano. Desse reconstruindo, desde a primeira temporada, não saiu. Então, simplesmente, ele virou o ídolo aí da equipe do Bordeaux. Ficou durante todo esse processo. Passou por todas as fases desse clube aqui, até a sua reconstrução. Então, Clemente Michelin, francês, aqui no SM25, é ídolo da equipe do Bordeaux. E pra finalizar, rapaziada, vamos falar dos objetivos que fizemos aqui nesse reconstruindo. Então, vamos lá. O primeiro objetivo era subir pra primeira divisão. Conseguimos isso já logo na segunda temporada. O segundo objetivo era terminar com mais de 100 milhões em caixa no Bordeaux, rapaziada. E conseguimos isso também. Estamos terminando aí a quinta e última temporada com 128 milhões em caixa no Bordeaux. Então, o segundo objetivo concluído também. O terceiro objetivo era conquistar um título continental. E conquistamos, que foi a UEFA Champions League na temporada passada, pra cima do Barcelona. Com os dois gols de Bowen. Então, o terceiro objetivo concluído. E o quarto e último, rapaziada, era vencer tudo em cinco temporadas. E conseguimos também o objetivo conquistado. Vencemos aí a Ligue 2, vencemos a Ligue 1, Copa de la Ligue, Copa da França. A Troféu de Champions e também a UEFA Champions League aqui nesse reconstruindo. Foi muito difícil, mas conseguimos aqui reconstruir a equipe do Bordeaux. Pelo menos aqui no SM25, o Bordeaux fugiu aí da sua falência. Só de curiosidade, vou mostrar aqui pra vocês. A classificação média, 91 de overall na equipe do Bordeaux. Tamanho médio, 29 jogadores. Média etária, 25 anos. Valor médio, 16 milhões. E valor total da equipe, 457 milhões, rapaziada. Transformamos totalmente essa equipe francesa. Onde pegamos lá na segunda divisão falida. O time quebrado. E trouxemos aqui para o topo do futebol francês. E também futebol mundial. Mas é isso aí, família. Chegando ao final desse reconstruindo. Cara, deu muito trabalho pra fazer. Fazer cinco temporadas aqui no SM não é mole. Foram vários dias aí nessa luta, rapaziada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Sempre trazendo os melhores conteúdos pra vocês. E se você gostou, mano, fortalece no like aí. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. E ativa o sininho de notificações, cara. Pra me ajudar demais. Quando eu postar um vídeo, vai chegar pra você na hora. E você vai vir aqui assistir. E claro, não esquece de botar aí embaixo nos comentários qual será o próximo time. O time que tiver mais like no comentário. Eu vou trazer aqui no próximo reconstruindo do SM 2025. Se puder, seja membro pra me ajudar, rapaziada. Vai fazer muita diferença pra mim. Na tela final eu vou deixar dois vídeos pra você assistir e passar lá. Então é isso aí, família. Eu ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto. É nóis. E aí